Eleições 2020, oferecimento, Mephi Sistema e Tecnologia, data ou dia, passe ao clean, Hora Telecom, sua conexão com o agora. Em nossos estúdios, Eliezer Rodrigues, boa tarde pra você, tá chegando a hora, meu jovem. É isso aí, boa tarde, Livio Galeno, uma ótima tarde a todos os telespectadores que acompanham a nossa programação. E para ajudar a você de casa, que realmente conta com o nosso apoio, com essa nossa parceria, para que você possa decidir melhor o seu voto para vereador, nós vamos apresentar mais dois candidatos nesta sexta-feira. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o candidato à reeleição, a vereador de Teresina, Edilberto Borges, o Dudu. Olá, vereador, boa tarde pro senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, aliás, boa tarde, Livio, é um prazer mais uma vez estar nesse canal de diálogo com o Pouco. Vamos lá, vereador, quais são suas propostas para melhorar, desenvolver e, é claro, fortalecer o transporte público na capital do estado do Piauí? Primeiro é dar cumprimento à licitação que está em curso. A Prefeitura Municipal de Teresina, o prefeito Firmino, negligenciou no cumprimento desse contrato. É um contrato que não é cumprido pelo CETUT e nem pela Prefeitura. Então, a primeira coisa que nós temos que pedir é a nulidade dessa licitação e o ressarcimento de tudo que o CETUT recebeu indevido do povo de Teresina a título de subsídio. Pagamos uma passagem caríssima, a Prefeitura, no ano de 2019, pagou mais de 18 milhões de reais de subsídio e o CETUT ainda alega que a Prefeitura deve mais de 40 milhões. Então, nós precisamos auditar essa licitação, suspendê-la, para que o povo de Teresina possa ter a opção de ter um transporte de qualidade condigente com as necessidades do povo e com o preço justo. É a nossa proposta para que a gente anule e crie um sistema realmente de integração em Teresina com o ônibus climatizado e sem a demora que está. Candidato, a atual gestão da Prefeitura de Teresina disse que carrega a saúde do Estado nas costas. O que o senhor, como vereador, pretende fazer para melhorar o acesso à saúde aqui dos teresinenses? Como sempre, o prefeito Firmino e o PSBB vivem de fake news. A Prefeitura vive sempre do futuro. Nunca fala do passado, muito pior do presente. Tudo deles é que vai melhorar no futuro. E ainda tem um candidato que fala que vai dar continuidade à armazela, porque ele disse que vai dar continuidade à gestão. Dizer da saúde que leva o Piauí nas costas é uma mentira. A pandemia provou isso. De cada 10 piauíenses que morrem, a metade são da nossa cidade. Infelizmente, a metade do povo do Piauí que está morrendo da Covid são conterrâneos nossos de Teresina. E Teresina não é a metade da população do Piauí. Nós correspondemos a 27% da população do Piauí. Portanto, os próprios números indicam a mentira que a Prefeitura pregou. Agora, ela não diz que gasta 1 bilhão e 300 milhões ao ano e que não dá uma consulta de um neuropediatra que eu tive agora a vergonha de ver uma criança lá na Santa Maria da Codipe com pedido de uma consulta datada do dia 19 de janeiro de 2019. Nós queremos que a saúde de Teresina seja humanizada, porque gastar 1 bilhão e 300 milhões ao ano dá quase para dar um plano de saúde privado para cada teresinense. Sairia mais barato e mais eficiente do que essa gestão desastrosa da saúde da nossa cidade. Educação, candidato, o senhor realmente acredita que a nossa educação municipal de Teresina está contento e se reeleito, se reconduzido ao Parlamento Municipal? Como ajudar a educação a ser melhor? Primeiro, acabar algumas mazelas que o Cléber Montezuma aprovou como secretário de Educação do município. Cita aqui um exemplo. A eleição para diretor das escolas era direta, com as comunidades acadêmicas, a comunidade em geral, votando naquele representante que vai coordenar a gestão daquela escola. O Cléber Montezuma mandou uma lei para a Câmara Municipal, tirando essa autonomia, dando autonomia para o secretário de Educação do município, que pode estar mudando o diretor, caso ele não concorde com a gestão. Ou seja, tirou a autonomia administrativa da gestão para que eles pudessem enquadrar, como ele tentou fazer agora na eleição. Tentou, inclusive, usar dinheiro público para fazer a campanha dele. Nós, inclusive, entramos com a representação do TRE, hoje é um objeto de investigação. Mas a educação de Terezinha não pode ser pautada só no ensino fundamental. Cadê as creches? 40 anos não deu solução para as creches, inventou agora, na reta final, de uma PPP de 40 milhões para construir 40 creches. Isso é uma mentira, é uma falácia. Nós temos que priorizar a construção de creches, paulatinamente, para zerar o déficit até o término dessa gestão. Nosso mandato vai trabalhar na Câmara Municipal, pautando esse debate com o próximo prefeito, que é o Fábio Novo, para que a gente zere esse déficit até o final da gestão que o Fábio vai assumir em janeiro. Como é que o senhor pretende colaborar, candidato, com a solução de problemas relacionados à drenagem aqui da cidade de Terezinha? Olha, eu fiquei assim, eu sou devoto, crente em Deus. E vimos agora até a natureza se rebelar contra o PSDB. Nós já estávamos esquecendo das mazelas da drenagem em Terezinha. São Pedro fez questão de relembrar todas essas mazelas, dando aquela chuva, para que a gente não esqueça de que, em 40 anos, a prefeitura negligenciou, quando autorizou a construção de vários conjuntos habitacionais, sem o devido projeto daquela construção. É só um exemplo aqui, é o Torquato Neto, que já morreu até a gente lá, em Enxurradas. A Zona Leste, que ele nunca deu solução para a galeria da Zona Leste. Se você for para a região do satélite, é uma humilhação a população do satélite, ali naquela região da Rua Soturno, ter aquela galeria em céu aberto, e ali levando várias casas em todos os invernos. Enfim, a solução precisa de unir forças e ter capacidade de ter projetos para serem aprovados a nível federal. A prefeitura mostrou uma incapacidade excomunal em apresentar projetos. Queremos que o próximo gestor, e temos certeza que será o Fábio Novo, que a gente possa estar tendo uma equipe competente, como ter o governo do estado, que já resolveu os maiores problemas de mobilidade, de seis pontos criadas, cinco foi do estado que fizeram, que foi feito, e a prefeitura apenas uma. Enfim, é ter equipe técnica qualificada sem o discurso. Na propaganda, eles são nota 10, na prática, zero. Vereador, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor, e é claro, boa sorte no pleito que se aproxima. Até nosso próximo encontro. Quero aqui só me dirigir à população de Terezina. Eu peço o seu voto, o voto de confiança. Não queremos uma Câmara que diga amém a quem quer que seja. Queremos uma Câmara com autonomia. E eu tenho a satisfação de dizer para os vereadores que mais apresentou leis e fiscalização do executivo, quero continuar na Câmara, para a gente continuar fazendo um debate franco, aberto, e dizer para a população, fique atenta, votem, não deixem de votar. Quem não faz campanha, quem não tem coragem de andar na rua, agora que vão andar derramando dinheiro, e eu espero que seja coibido, inclusive, essa prática nefasta para a democracia e que a gente possa ter um pleito, onde a população possa exercer o seu direito de cidadania livremente, sem derramas de dinheiro. Era o que eu tinha que dizer. 13,456, prefeito, Fábio Novo, 13. Obrigado, vereador Dudu. Boa tarde para o senhor e até para o nosso próximo encontro. Eliezer Rodrigues, o vereador realmente destacou algo que você também já tinha destacado na sua fala, de que esse adiamento às eleições de 2020 para o mês de novembro realmente trouxe já, na realidade, nos inseriu nesse contexto de um dos principais problemas da capital do estado do Piauí. A falta de escoamento das chuvas, das águas das chuvas, realmente é um problema muito sério. Muitos candidatos apresentam esta como uma das principais falhas da gestão do PSDB à frente da Prefeitura Municipal de Teresina. E neste ano, de forma excepcional, o período litoral caiu nesse presságio de período chuvoso que nós vivenciamos no mês finalzinho de outubro e início de novembro. Verdade, foi uma crise estabelecida que o grupo da atual Prefeitura teve que administrar. A questão da drenagem que estava sendo lembrada só na teoria, só em relação ao ano passado, agora culminou às vésperas da eleição. Então, bairros voltaram a alagar, uns mais, outros menos. Algumas regiões que já têm histórico de problemas crônicos ali vivenciaram novamente situações de transtorno e transtornos graves e isso veio contra o projeto ligado ao atual candidato apoiado pela Prefeitura. E, claro, o município alegou que vai tomar as providências, que já têm experiência com drenagem ali com o Dic do Poti, o projeto Lagoas do Norte, mas quem está sofrendo hoje realmente não quer simplesmente viver de lembranças do passado, querem soluções práticas, aí a oposição ficou munida para apresentar isso à população. Vamos ver se realmente as chuvas que caíram aqui na capital do estado do Piauí vão ter reflexo. As urnas. Agora vamos acompanhar a avaliação de campanha do candidato do Cidadania, Mário Rogério, ele que disputa a Prefeitura Municipal de Teresina este ano. Nós somos desfavorecidos, isso é evidente. A própria legislação é muito elitista. Ela exclui. Quando você permite que um candidato tenha 50% do tempo da propaganda eleitoral, enquanto o outro às vezes nem tem, então é claro que a gente está sendo prejudicado o tempo todo. Mas entendemos que é do jogo, entramos sabendo das regras. Então não é negócio de reclamar, não estou reclamando, não estou nada. É cair no campo. Mas mesmo com todas as limitações, a gente tem muito espaço para mostrar nossas ideias, nossas propostas. Quanto a isso, eu não posso reclamar. O candidato apoiado pela Prefeitura, Cléber Montezuma, declarou que o segundo turno já chegou e que só existem dois candidatos possíveis. Como é que o senhor avalia essa declaração? É precipitada. Precipitada porque na eleição passada, de governadores, nós tivemos casos de gente que na pesquisa de boca diurna aparecia fora do segundo turno e ganhou a eleição no primeiro turno. Tem uma eleição diferenciada, o momento é outro. Ninguém sabe como o eleitor vai reagir depois dessa pandemia. Já havia uma mudança constatada por todos há dois anos atrás, quando o eleitor decidiu romper com determinados segmentos políticos e colocar outros. Então, eu acho que essa é uma eleição muito reflexiva, onde a proposta será muito considerada nessa reta final, esses dois, três dias que não vai ter propaganda na TV e no rádio, que é o que atinge mesmo a propaganda de massa. Muita gente vai refletir sobre o seu voto. E eu estou muito confiante. Por quê? Porque fez uma campanha propositiva, sem agredir ninguém, apenas tentando convencer o eleitorado de que sou mais preparado e tenho as melhores propostas. É assim que vamos até o fim. O candidato Tucano afirmou ainda que está já articulando novos apoios para uma situação de segundo turno. O Cidadania foi chamado para alguma conversa dessa natureza? Não, é absoluto. Nós não fomos chamados e mesmo se fosse chamado, nós não iríamos. Por quê? Vamos esperar o resultado da eleição primeiro. Primeiro a gente espera o resultado da eleição, depois a gente conversa. Cada um tem sua articulação, cada um tem seu pensamento. Eu acho que quem está munido de pesquisa e acredita na pesquisa, monta suas estratégias, que eu acredito seja o caso do candidato do PSDB, mas nós temos uma visão diferente. Eu não vou conversar com ninguém antes das urnas serem apuradas. Eleição, a gente só sabe o resultado depois que a apuração é completada. Enquanto isso, a gente está no jogo. Se tem candidato aí pelo mundo que depois das urnas apuradas ainda está dizendo que ganhou a eleição, quem sou eu, para dizer que antes de começar por as urnas, eu já perdi. Então, o senhor acredita que surpresas podem acontecer? Acredito. Acredito. Eu não vejo nem como surpresa. Vamos colocar a coisa na seguinte perspectiva. Nós que militamos no jornalismo. Pesquisa. É um momento. Ele é a fotografia de um momento. Se ela é feita corretamente, você sabe que a pesquisa, em 99% dos casos, ela está certa. Só que, na questão eleitoral, esse momento, ele é muito variável. É a história da nuvem. Você olha aqui, a nuvem está no jeito, cinco minutos depois, você olha e tem outro formato. É muito variável. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para amanhã. Como eu disse, é uma eleição que vai exigir muita reflexão e vai provocar muita reflexão do eleitor. E esses três dias que ele fica, dois dias, na verdade, sexto e sábado, que ele fica sem essa propaganda massificada, ele reflete muito. Mário Rogério alegando que realmente foi desfavorecido por conta da eleição, na realidade das leis eleitorais que gerem o nosso país, o nosso processo de eleição dos nossos representantes políticos. No caso, lembrando, a questão de fundo partidário, que também nem sempre é dividido de forma igualitária, que agrade os representantes de partidos políticos, mas acreditando na estratégia de ter tido contato com o povo e de ter feito uma campanha propositiva. É um discurso recorrente entre os partidos que tem uma menor representação no Congresso Nacional. O que é que isso significa? Quanto menos deputados federais, menor participação no fundo eleitoral e menos tempo nas mídias de rádio e televisão, na comunicação aberta do Brasil. Então, especialmente em um momento de pandemia, com todas as restrições do isolamento social, os candidatos desejaram mais tempo em espaços de rádio e TV e outros meios para se poder conversar mais, tentar convencer, de fato, o eleitor a votar no seu número, na sua chapa. No caso do Cidadania, se sentiu aí, o Mário Rogério e seu grupo, desfavorecidos. Realmente gostariam de ter tido mais oportunidades para conseguir mais eleitores. E não deixa de ter uma expectativa em relação ao resultado das urnas. Falou que surpresas podem acontecer. Então, existe esperança ainda até a apuração do último voto. Até o exato momento, a cidadania não está fechada com o PSDB. Não. Nem com o MDB. Declarou uma tendência. Em outras oportunidades, já disse aqui que tem uma tendência, em caso de segundo turno, não estando nesta segunda etapa do pleito eleitoral, de apoiar o candidato da Prefeitura, como já aconteceu em outras eleições. O candidato do PT, Fábio Novo, também avaliou as estratégias de campanha para o ano de 2020. Vamos acompanhar. Foi uma campanha bonita, propositiva. Uma campanha, inclusive, que eu tenho muito orgulho de dizer duas coisas. Isso me deixa muito feliz. Primeiro, escutei muito, por muitos lugares por onde andei, que o Fábio Novo é o candidato mais preparado. E vi também vários candidatos que estão disputando também, até inserir no seu programa de governo ideias que já eram nossas, que nós primeiro colocamos para a cidade de Teresina. Então, isso mostra que, de fato, já é uma campanha vitoriosa. Então, assim, eu andei muito Teresina, só tenho que agradecer ao meu partido, e não é fácil no meu partido, porque lá tudo tem que ser conquistado. Então, foi um processo, nós conquistamos dentro do partido o direito de ser candidato. Também agradeço ao Solidariedade, à Rede, ao PTC e ao PCdoB, que foram partidos que acreditaram na nossa campanha. Agora, com o povo, esperar no domingo que as pessoas se manifestem. Eu quero muito ser prefeito de Teresina para mudar essa história, para que a gente possa... Desculpa. Para que a gente possa construir, a partir de janeiro, uma nova história, ajudar a tirar a Teresina da página de problemas históricos que não se resolve. Quando chove, alaga, as crianças, só 22% estão na creche, ainda temos muito problema na área da saúde, filas intermináveis por consultas. Então, a gente precisa mudar isso. E só muda com um prefeito novo. A imagem do presidente Lula, associada à sua campanha, facilitou o projeto de vocês? Ele é uma grande figura. Tem algumas pessoas que não gostam, mas a maioria da população gosta. Por quê? Eu senti isso por onde andei, principalmente entre os mais pobres. O Lula foi um grande presidente para a Teresina. Construiu 50 mil casas aqui. Ajudou a terminar a ponte estalhada. Ajudou a concluir o HUT, que era uma obra reclamada há mais de 20 anos. Foi o presidente que mais fez estradas. Foi o presidente que instituiu o programa Bolsa Família. Foi o presidente que trouxe o programa Luz para Todos. Mais universidades. Então, assim, foi um grande presidente. Então, as pessoas ainda lembram e têm saudade. Foi um presidente que deu renda para as pessoas, com aumento real do salário mínimo. Então, assim, é uma grande figura. Houve alguma orientação do governador para que todos os candidatos de oposição se unissem contra o candidato apoiado pela prefeitura? Não, nunca. Governador é uma pessoa que deixa as pessoas muito à vontade. E quem conhece a minha história sabe que eu jamais aceitaria isso. Eu tenho luz próprio, diferente do candidato da prefeitura, que é um preposto. Não tem luz próprio. Ele foi tirado da cartola e foi anunciado poucos dias antes. A candidatura do Fábio Novo foi construída, foi suada. Então, tem essa diferença. Então, assim, o governador é um homem muito democrático. Ele deixa as pessoas muito à vontade. Cada partido da base buscou fazer a sua candidatura. É normal e natural. O candidato apoiado pela prefeitura disse que o segundo turno já chegou, que só existem dois candidatos possíveis. Como é que o senhor recebe essa declaração? Com arrogância, né? Que é o tipo do que ele é. Ele é arrogante, é prepotente. E eu acho que não é isso. O jogo se joga até o último momento. Em 2018, as urnas, as pesquisas também indicavam que nos Estados Unidos, agora, o Biden ganhava disparado. E você viu como foi. Todas as pesquisas erraram nos Estados Unidos. Em 2018, todas as pesquisas indicavam que o Wilson Martins seria eleito senador. Quando abriu as urnas, foi eleito o senador Marcelo Castro. Então, assim, não é hora ainda. Vamos aguardar o resultado das urnas. Se for o Kleber, maravilha. Vamos parabenizá-lo por ter conseguido conquistar a Teresina. Mas pode ser o Fábio. Fábio Novo apostando em uma surpresa na hora da computação dos votos para as eleições de 2020, em primeiro turno aqui na capital do estado do Piauí. Também falando alguns pontos interessantes, Eliezer, nesse final, nessa reta final da execução de campanha de Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores, nós podemos perceber uma grande participação e adesão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também foi defendida por Fábio Novo nesta fala a você. Outro ponto que eu também gostaria de destacar diz respeito a uma crítica à candidatura do PSDB, dizendo, no caso, abre aspas, eu sou um candidato com luz própria. Fecha aspas. São palavras de Fábio Novo para se referenciar a Kleber Montezuma. Primeiro, sobre o ponto das surpresas, outros candidatos também alimentam essa expectativa de que podem ter uma votação bastante expressiva, competitiva, especialmente candidatos do lado da oposição. Então, só a apuração das urnas é quem vai dizer os nomes que o Terezinense realmente se identificou mais nesse processo eleitoral. Quanto à participação, à presença do ex-presidente Lula na campanha de Fábio Novo do PT, o que é natural, por serem do mesmo partido, ela tem um efeito positivo ou colateral. Em que sentido? A imagem do presidente é amada por uns e é rejeitada por outros. Pessoas vão votar em Fábio Novo pela presença de Lula na sua campanha e pessoas vão deixar de votar em Fábio Novo pela presença de Lula em sua campanha. Então, é uma situação em que se coloca, mas esperando esses dois efeitos de aceitação e de rejeição. E o terceiro ponto, você me lembra, por gentileza, Lívio? É a questão de que Cláber Montezuma não é um candidato com luz própria. Fábio Novo seria esse candidato com luz própria. No caso, o candidato do Partido dos Trabalhadores diz que a candidatura de Cláber Montezuma foi apresentada de forma surpresa, surpreendeu. A dele foi construída. É verdade. Até assim, o nome do deputado Fábio Novo internamente dentro do PT passou por uma peneira muito grande, eram quatro, cinco nomes. Ele diz hoje que teve esse trabalho de unificar o partido que não acontecia há várias eleições, especialmente municipais, aqui em Teresina. E o nome de Cláber Montezuma ele já aparece mais próximo da data final para o registro de candidaturas. E isso, de certa forma, pode ter comprometido a estratégia da situação. Já que, como também destacou o deputado Fábio Novo, política é uma construção. Todas as candidaturas elas precisam de um tempo além do tempo de campanha propriamente dito para serem apresentadas, expostas, colocadas ao julgamento, ao conhecimento da população. Então, nesse sentido, segundo o PT, a atual gestão do PSDB perdeu com o seu candidato. Aliás, até eu estou começando a acreditar que realmente as urnas vão, quando elas forem abertas, quando forem apresentadas o resultado das eleições de 2020 à nossa população piauiense, nós estaremos surpresas. Por que os candidatos falam realmente e nos dão exemplos que chegam a nos convencer de que realmente é possível, sim, termos uma surpresa? Como foi dito por Fábio Novo, o caso da eleição de Marcelo Castro para o Senado foi algo surpreendente. Nós tínhamos em 2018 realmente Wilson Martins, ex-governador do Piauí, sempre apresentando, aparecendo com bons números, mas no fim das contas, quem foi ascendido ao Senado foi Marcelo Castro. Eu estou começando a acreditar realmente, aliás, que nós teremos uma boa surpresa. Sim, até porque, Lívio, a maioria dos candidatos esse ano, eles são candidatos pela primeira vez, à exceção aqui do candidato do MDB, me lembro agora, o doutor Pessoa disputou a prefeitura em 2016, Lourdes Melo, que foi indeferida também, já tinha disputado em outras oportunidades, no geral, os candidatos são novos. Então, qualquer candidato que pela primeira vez coloca seu nome e consegue uma votação expressiva, pode ser considerado uma surpresa, uma nova liderança na política. Aproveitando também uma fala de Fábio Novo durante este depoimento que você realmente pegou com ele, vamos falar sobre um assunto sobre a participação do governador Wellington Dias nas campanhas que foram criadas e defendidas pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Estado do Piauí. Principalmente aqui em Teresina, a participação de Wellington Dias junto a Fábio Novo foi bastante cobrada. Isso sempre se falou muito também nos bastidores, inclusive esse assunto chegou a vir à tona na imprensa, foi discutido também, de que candidatos não estariam satisfeitos com a quantidade, o teor e a qualidade de participação do governador Wellington Dias em suas campanhas, visto que o governador também tinha um candidato próprio, na realidade, um candidato do partido do governador também disputava, disputa as eleições para a Prefeitura Municipal de Teresina. E a poucos momentos do fechamento do nosso jornal, nós recebemos uma fotografia que eu vou pedir para o Rafael soltar, que representa justamente isso, a participação do governador Wellington Dias em campanhas que ele realmente defende, campanhas petistas. Neste registro que nós recebemos há poucos instantes, nós podemos observar o governador Wellington Dias, a primeira-dama e deputada federal Rejane Dias, também temos o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, todos eles almoçando no mercado central de Campo Maior ao lado do prefeito Ribinha, que disputa a reeleição do próximo dia 15 de novembro. Está aí, o governador participando, aproveitando os últimos momentos das eleições 2020 em primeiro turno para participar, Eliezer. É, o estômago roncou aqui, é esse horário, ainda não almoçamos e aí o governador já manda nessa fotografia aí, vindo da sua equipe, é uma estratégia de aproximação aderível, com as pessoas, tentar mostrar que é o igual, que é uma pessoa simples do povo, não só o governador, mas principalmente, nesse caso, o candidato que ele apoia, o professor Ribinha do PT, via ali também, ainda de máscara, não tinha nem tirado a máscara ainda na hora da foto, o ex-deputado Antônio Félix, que hoje ocupa um cargo no Palácio de Carnac, ou seja, pessoa do grupo do governador Wellington Dias. Então, está aí a foto apresentada, vamos saber como é que a população campomaiorense recebe essa visita do governador, qual o efeito político que ela vai ter. Antônio Félix, almoçando aí com um prefeito, atual prefeito e candidato à reeleição, professor Ribinha, mas no caso, essa foto não deve ter caído, não deve ter sido bem recebida no grupo da família dos Félix, lá em Campo Maior, porque, Eliezer? Verdade, João Félix é candidato por um outro grupo de oposição, realmente, irmãos de sangue, estão em grupos políticos separados neste ano de 2020, lá em Campo Maior, e realmente, politicamente, essa foto, ela desgasta mais ainda essa relação entre os irmãos. Vamos saber como é que vai ser o resultado das eleições também, Campo Maior, que você aí de casa vai acompanhar no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, é o horário que começa a nossa cobertura da O Dia TV, 7 horas da manhã, nós vamos até o anúncio oficial, na realidade, quando não tivermos mais, como não dizer, ou que foi eleito, ou que não realmente teremos segundo turno, tudo isso você acompanha aqui na tela do canal 23.1, a sua O Dia TV. Já que nós estamos falando de eleições, Eliezer, vamos falar delas, dessas moças que foram realmente bastante questionadas, mas que apresentaram algumas realidades que desagradaram a muitos. Vamos falar de pesquisa de intenção de voto. Rafael, por gentileza, já pode soltar, porque nós temos hoje apresentar para você de casa pesquisa do Instituto Data ao Dia no que diz respeito à intenção de votos lá em Autos. Essa pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2020 e foram entrevistados 600 eleitores, tanto na zona urbana quanto na zona rural de Autos. Aí, Eliezer, nós vemos com bastante clareza Carlinhos Leal, o candidato da continuidade da situação, aquele que é defendido pela prefeita Patrícia Leal, aparecendo com 53,67% dos votos. Logo em seguida, temos Maxwell Pires com 24% dos votos, de intenção de votos dos cidadãos de Autos. Também em terceiro lugar, temos Neto Delmiro com 11,83% dos votos. Não sabe? Não responde 10,5% dos votos de acordo com pesquisa feita pelo Instituto Data o dia. Aliás, esses números dizem muito, esses números trazem, de certa forma, até, por assim dizer, uma segurança para o candidato, mas é claro, eleição só se define quando se computam todos os votos. Correto, Olívio Galeno, mas queremos aqui realmente reafirmar essa tendência que existe no município de Autos, aí baseado na pesquisa Data ao Dia. Veja que o candidato Carlinhos Leal, do PT, que é tio da atual prefeita, ou seja, tem o apoio do grupo político ligado à prefeitura atualmente, ele está com 30% a mais, praticamente, de vantagem em relação ao segundo colocado. E os indecisos, ou seja, a população já está bem convicta do que vai votar, os indecisos são 10,5%. Ou seja, há uma margem, uma elasticidade confortável para o primeiro colocado nesta pesquisa. A pesquisa Data ao Dia também está publicada no portal oodia.com. Você aí de casa pode conferir em mais detalhes e, é claro, também vai ser publicado no seu Jornal do Dia deste fim de semana. Eleza, ao vivo pela internet vamos conhecer mais propostas, vamos conhecer mais candidatos. Lembrando, olha só, Eleza, que número bacana, nós entrevistamos no nosso projeto Eleições 2020, quase 50 candidatos a vereador aqui de Terezina. É um número expressivo, realmente nós tivemos um tempo reduzido, é claro, porque a televisão se faz com tempo reduzido, mas mostramos, apresentamos à população quase 50 candidatos. Então, realmente, aí você de casa que nos acompanha pode ter uma boa noção de quem são aqueles que disputam o seu voto no próximo domingo. Mas agora, vamos conhecer o candidato, a prefeitura, na realidade, a vereador de Terezina pelo PDT, Zé da Cruz. Oi, candidato, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, companheiros do dia de comunicação, eu que fico feliz e agradeço essa oportunidade de estar aqui falando das minhas propostas, falando da candidatura do Zé da Cruz, do 12, 234. Vamos lá, candidato, quero que o senhor comece já falando para a gente, apresentando as suas propostas, caso eleito, no dia 15 de novembro, quais são as suas propostas para desenvolver a nossa economia, gerar mais emprego e renda? Primeiro, eu acho que eu queria apostar muito no microcrédito, microcrédito que é importante para que as pessoas de baixa renda, as pessoas que realmente não têm condições, possam fazer aquele crédito de 200, de 300 reais e possam comprar, fazer isso as quentinhas, fazer coisas que possam gerar renda na própria comunidade. Eu acho que está na hora do vereador Terezina dar atenção realmente a quem mais precisa, aos que mais têm necessidade, as pessoas que estão extremamente importantes, porque o que tem acontecido ao longo do tempo, as pessoas vêm buscar o voto e acabam esquecendo em quem votou. Então, a candidatura do Zé da Cruz, 12, 234, é justamente para fazer diferente, fazer com que as pessoas de baixa renda, as pessoas da periferia de Terezina possam ter vez e possam ter voz. Bom, candidato, no que diz respeito à infraestrutura, saneamento, quais as suas prioridades, caso eleito aqui no município de Terezina? Eu acho que como líder comunitário eu já fundei várias vilas aqui em Terezina, dentre elas a Irmã Dulce, o Parque da Vitória, ajudei na revitalização do Parque São Jorge. Eu acho que se precisa estruturar. A última agora recente foi o Parque da Vitória, onde está se fazendo a estrutura através da Prefeitura do Hospital de Terezina, que foi regularizada, teve a regularização fundiária, foi construída lá 15 ruas, tem uma creche do tempo integral e outras atividades que estão sendo feitas. Eu acho que o papel do vereador da população de Terezina é justamente fiscalizar e propõe realmente direcionar suas emendas para que possa estar a serviço da população. Eu desconheço aqui em Terezina onde os vereadores estão aplicando as emendas, onde realmente a população precisa, porque nessa região eu desconheço. Candidato, também gostaria de perguntar para o senhor, já aproveitando realmente a sua proximidade com o tema, como é que o senhor acredita que as comunidades, as comunidades mais distantes do centro de Terezina podem ser melhor valorizadas através da sua gestão no caso, se o senhor for eleito? Eu acho que há necessidade de centralizar os serviços. Os serviços podem ser descentralizados. Os serviços não podem ser concentrados só nos grandes centros urbanos, como o centro de Terezina. Eu acho que há necessidade de ter pequenos serviços. Por exemplo, há necessidade na zona sul mais próxima aqui da periferia, pelo Parque Piauí, ou mais próximo, um cartório, um serviço simples, um serviço que a população paga e, sinceramente, tem que se deslocar a vários locais em Terezina para que possam ter um pingo no serviço e outras coisas que poderiam aproximar. Já que os gestores, eles constroem os conjuntos habitacionais muito longe dos serviços, tem que levar. Eu vou dar exemplo aqui. O Parque Torquato Negro, olha só, foi construído à distância com os serviços principais, os básicos são distantes das pessoas. Então, eu acho que o vereador tem que aproximar esses serviços públicos das pessoas que precisam mais perto da população. Bom, candidato, tu que diz respeito ao transporte público, que aspectos o senhor acredita que devem ser resolvidos para avançar aqui em Terezina? Eu acho que a necessidade de ajustar um transporte público mais rápido. Segundo, acho que tem alguns ajustes, o transporte público melhorou muito, mas para ser de alguns ajustes, eu acredito que essa nova gestão que vai entrar para fazer esses vários, para que o transporte realmente possa funcionar 100%. E minha intenção é justamente essa, melhorar o transporte público que leva as pessoas que realmente têm necessidade e não têm um transporte para levar e trazer do seu trabalho. Candidato Zé da Cruz, muito obrigado pela sua participação, boa sorte nas eleições de 2020 e até o nosso próximo encontro. Eu queria aqui agradecer a vocês também e pedir voto para o Zé da Cruz, 2, 2, 3, 4, e pedir voto também para o Clébio Montezuma, 45 e continuar uma administração que possa realmente resolver os problemas de Terezinha. Ok, candidato, obrigado, boa tarde para o senhor. Eliezer Rodrigues, falando mais uma vez, foram quase 50 candidatos a vereador entrevistados aqui no Jornal O Dia News. Hoje nós vamos encerrando realmente esta nossa série de entrevistas porque os vereadores do nosso parlamento já vão ser conhecidos no dia 15 de novembro. Esta é uma tendência que está sendo defendida pelo TRE, já a partir das 10 horas da noite do próximo domingo nós teremos um resultado que não terá mais mudanças. Quero também aproveitar, aproveitando na realidade falando desse nosso número de quase 50 candidatos a vereador eleitos, lembrar uma fala de Fábio Servi, o candidato à Prefeitura Municipal de Terezinha pelo PROS. O candidato falou que realmente neste ano de 2020 ficou como destaque os debates, a cobertura também da imprensa para as eleições de 2020, para os compromissos de campanha dos candidatos. Fábio Servi, eu concordo com o que ele disse realmente. Eu acho que eu acredito que além das redes sociais, a imprensa mais uma vez voltou a ter o seu papel de destaque na cobertura das eleições aqui no nosso país. Quem realmente não tem acesso às redes sociais pode acompanhar, pode conhecer os seus candidatos através da TV aberta como a Odia TV Canal 23.1. Correto, sem falar na confiabilidade das informações que são aqui repassadas. não há espaço aqui para informações comprometidas, fake news ou informações sem embasamento, sem estarem realmente completas para serem transmitidas, diferente do que acontece muitas vezes, infelizmente, na internet, aí por meio de pessoas que não têm compromisso com o próximo nem com a democracia. Então, Liv, nós entrevistamos quase 10% dos candidatos a vereador este ano. Uma amostra bastante significativa, expressiva. cumprimos aqui o nosso papel, foram candidatos dos mais diversos partidos, como manda a legislação eleitoral. Então, quem nos acompanhou vai tomar uma decisão acertada. Vamos já estabelecer desde já um compromisso com o nosso telespectador, porque a partir de segunda-feira, quando já tivermos a lista completa dos vereadores eleitos para a capital do estado do Piauí e também vamos fazer de Timon, porque Timon está sempre tão próximo a gente, Timon tem sempre um carinho tão grande com a Odia TV. Vamos entrevistar todos os candidatos eleitos para o Parlamento Municipal de Teresina e também de Timon, porque o povo quer saber quem são aqueles que vão nos representar de fato, que vão brigar pelos nossos interesses a partir de 1º de janeiro de 2021. É importante, Eliezer, dar mais uma vez voz a esses candidatos para que depois possamos cobrar. Correto, Olivo, uma iniciativa brilhante, tenho certeza de como é fundamental esse tipo de ação. Os eleitos precisam ser bem conhecidos pela população, eles pessoalmente e as suas propostas para, assim como você disse, serem cobrados ao longo de seu mandato. E é importante, não é, Eliezer, mostrar na TV aberta, TV de acesso a todo mundo quem são aqueles que vão realmente merecer as nossas atenções, porque eles vão ser a nossa voz nos parlamentos. Já que eu estou falando também deste nosso compromisso a partir da próxima segunda-feira, vamos falar de domingo porque a festa da democracia se aproxima. Nosso encontro, Eliezer, é a partir das 7 horas da manhã aqui na O Dia TV. É verdade, será um domingo bastante intenso, correspondendo a toda a expectativa acerca das eleições de 2020, nossas equipes vão andar por toda a Teresina, estaremos aqui recebendo informações em tempo real das ocorrências do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, vamos aqui sintetizar o melhor material, vamos aprofundar temas da política com entrevistas e comentários, é uma cobertura completa. É ligar na O Dia TV e ficar até o final da apuração. A partir das 7 horas da manhã com flashes ao vivo em nossa programação, domingo vai ter 100% forró normal, as nossas entradas jornalísticas vão ser com o Eudes Ribeiro no programa 100% forró do próximo domingo, dia 15 de novembro e a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, em definitivo, você acompanha todos os detalhes da apuração que vai determinar quem são os nossos novos prefeitos e vereadores aqui na tela da O Dia TV. Aliás, a gente está ensaiado, vamos lá, quais são os seus próximos dois compromissos para o domingo? Conta para mim. Primeiro, votar, fundamental, votar e, segundo, estarmos aqui no plantão a postos para o trabalho. Imperdível, eleições 2020 aqui na tela da O Dia TV. Eliezer, obrigado pela sua participação, boa tarde para você e até domingo. Boa tarde, até domingo. Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento, Mephi Sistema e Tecnologia. Data ou dia, Fácil Clean. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Mephi Sistema e Tecnologia. Mephi Sistema e Tecnologia.